O motorista anuncia E o busão já vai parar São Paulo, estou chegando E o busão já vai parar São Paulo, estou chegando Vim aqui me despedir Vou embora pra São Paulo Vou descer na Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou descevar a causa de tempo Com saudades de você Da família e dos amigos O busão já tá na Fernandes O motorista anuncia O motorista anuncia O motorista anuncia O motorista anuncia